Música Tem posta a sua cabecinha, o meu ombro e chora E conta logo suas mãos, todas para mim E ele chora no meu ombro, eu juro que não vai embora Que não vai embora, que não vai embora E ele chora no meu ombro, eu juro que não vai embora Que não vai embora, que não vai embora E ele chora no meu ombro, eu juro que não vai embora Se ela vai embora, não sei se a saudade fica ou se ela vai embora Se ela vai embora, que não vai embora Já deu barulho? Mais alto, mais alto E nós já batemos na concorrente Sucesso! Sucesso! E ele chora no meu ombro, eu juro que não vai embora E não vai embora, que não vai embora E não vai embora E ele chora no meu ombro, eu juro que não vai embora E não vai embora, porque gosta de mim Amor, eu juro que não vai embora E não vai embora, que não vai embora Não sei se a saudade fica ou se ela vai embora Se ela vai embora Porque gosta de mim Boa noite Brasil!